Está gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo a esse canal que a gente faz diariamente aqui para vocês, seja sol, seja chuva, no engarrafamento, em qualquer lugar, olha como é que está esse trânsito hoje gente, olha isso, e eu me livrando desse, ganhando muito tempo com o nosso veículo aqui elétrico, aqui na mobilidade, mobilidade aqui elétrica, estamos no elétrico, isso é muito bom, muito bom mesmo, gente, é fascinante, gente, quer saber muito, saber bastante sobre o fantástico mundo aqui do veículo elétrico, se inscreva no canal, vai no botãozinho aqui embaixo, se inscreva agora, ative o sininho também para ficar por dentro de tudo e não perder nadinha, não esqueça também de ativar o sininho e também deixa seu like, deixa seu like, ajuda muita gente que vem criando conteúdo, deixa seu like também, não se esqueça do like, não esqueça do like e do comentário também, tá, deixa seu comentário, fica à vontade, deixa seu comentário, fala o que você é só do vídeo, deixa o emoji, deixa o joinha, qualquer coisa, deixa a dica de vídeo, tá bom, que é muito importante também o comentário, que o YouTube, nosso vídeo cria relevância, o YouTube vai estar passando para mais gente, né, tá bom, gente, não se esqueça, e agora também um recado muito importante aqui para vocês, vai fazer seguros? Gente, quem iniciar uma profissão nova na área de veículos elétricos, eu trago para vocês em primeira mão o curso de manutenção em baterias de lítio, tá, não perca, essa grande chance, usa o meu cupom desconto WARLEY10, que você ainda vai ganhar 10% de desconto, ficou interessado? Link na descrição do vídeo. E hoje, gente, vamos dar início aqui a um novo quadro do canal, um quadro que eu vou indicar aqui, canais e também vídeos, tá, de pessoas que eu gosto, canal que eu gosto, vou estar indicando aqui para vocês também, tá, nesse caso de hoje, o rapaz fala o que ele achou, né, em relação a EVS antiga para o modelo novo, o que mudou, ele fala também da diferença de uma bateria para duas baterias, como é que ficou a performance, como é que ficou a potência da EVS, que eu tanto falo aqui para vocês, né, ele fala também, e a questão do conforto também, para quem não sabe, foi trocado a suspensão traseira da EVS, tá, o banco me parece que deu uma melhorada também e o pneu com os novíssimos Pirelli Diablo Rosso 2, tá, que é um pneu aí que tem extremo conforto e desempenho, tá, ele tem uma segurança, ele tem uma pegada no chão muito boa, muito melhor que o pneu antigo que vinha na EVS, tá bom, gente, então, fica com o vídeo, vai aqui embaixo, tá, vou deixar na descrição do vídeo clica lá, assiste o vídeo, esse novo quadro aqui do canal, que é bom vocês terem também a visão de outros usuários, o que que eles acham também pilotando a sua moto, no caso aqui, a Volts EVS, tá, o canal aqui é Motocas e Drones, tá bom, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo vocês vão lá, segue lá pro canal dele, tá bom gente, comentar aqui com vocês também, que eu achei muito interessante, primeiro vocês viram, né, a quantidade de carro que eu tô passando isso é muito bom aqui, gente, né, pro veículo elétrico, tá, que chega muito mais rápido, né, na mobilidade aqui elétrica, outra coisa aqui também interessante, já passamos de 10 mil quilômetros, né, com a nossa Volts EVS 10.447, é, eu rodo aqui em média, eu gasto 20% de bateria, né, pra rodar 20 quilômetros, dá em média um por um e com essa quilometragem, como é que tá minha bateria? Exatamente igual, tá, já tô em Niterói, 82% em uma, 83% na outra, então tá na mesma média, idêntico quando eu rodei com ela no primeiro dia, tá, idêntico a zero, muito importante estar passando isso aqui pra vocês também, tá, a autonomia é exatamente igual, por quê? Porque essas células aqui são excepcionais, tá, simples assim, eu tenho mais de 10 mil quilômetros rodando e não mexeu em absolutamente nada, previsão aqui de durabilidade em torno de 300 mil quilômetros, tá bom, muito importante também trazer, né, esses feedback aqui pra vocês, já que eu rodo todo dia aqui com a Volts EVS, tá, gente, não se esqueça de se inscrever também, vá no botãozinho aqui embaixo, se inscreva no canal, não se esqueça, ativa o sininho também pra ficar por dentro de tudo, não se esqueça também de ativar o sininho, que ajuda muita gente, deixe seu like, deixe seu likezão lá, que ajuda muita gente também que vem criando conteúdo aqui no dia a dia, não se esqueça do like também, não se esqueça também do comentário, vai aqui nos comentários, vai aqui embaixo, deixa seu comentário, deixa o emoji, deixa o joinha, deixa a dica de vídeo, o que você quiser, mas não esqueça do comentário porque ajuda muita gente também que fica criando conteúdo aqui no dia a dia, tá, não se esqueça também dois comentários, tá, e você que vai comprar sua Volts EV1 ou sua EVS, utiliza nosso cupom desconto WARLEY1, tudo em letra maiúscula, com um numeral no final, que você recebe de volta 1% do valor pago, tá, 1% recebe de volta, isso depois que a moto chega, tá, a moto chegou, em seguida você vai receber seu cashback, seu 1% de volta, tá bom gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, trazer vocês aqui comigo, tá bom, sempre é muito bom estar pilotando a EVS ainda na companhia de vocês, valeu, fui e até mais.